Maninha, imaginem, nós capa de revista, dando no toque pra toda essa gente. Nossa, ai maninha, coisa de louco, coisa de louco, coisa de louco, eu tô até louco, eu tô louca, eu tô louca. Olha, que coisa, aqui é tudo de mão, não é? É sim, é sim, aqui é a nossa fila abertura, muito feliz. Agora, me diga, aonde nós vamos ficar na dificuldade, vocês não dão dinheiro nenhum? Não, 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 não. Agora, eu que pergunto quem sabe? E ai, cur configura aí, mas, não vou te deixar de ouvir a conversa de vocês dois, quem está pegando? Ó gente, ó gente, como assim pegando? Pegando? Pegando o que? Pegando quem? Olha aqui, minha filha, refeito, vim aqui. Então, não é? Defente como o meu trabalho de família. Direito, tá bom? Ó gente, é isso mesmo, sabe? E olha só, tá pensando o quê? Tá pensando o quê, hein? Janete, me sigo aí, Janete. Me sigo aí, Janete. Eu vou baixar uma tela, Janete. Eu vou botar naquela tela, Janete. Eu vou botar naquela tela, Janete. Ixi, resisteça, resisteça. Calma lá, calma lá. O que é que vocês estão pensando? Eu quero saber se você precisa de ajuda, entendeu? Tá. Tá bom. Vou ficar calma. Só que assim, cante-se logo. Eu falei justamente isso. Ó gente, fica preocupado com o Ricardo Brasileiro. Como eu vou entender? É, exatamente. O fato é que precisam ou não de alguma ajuda? JANETE Janete E aí, Aninha? Vem a casa, Janinha. Venha cá, Aninha. Minha. Essa voz é muito estranho, não sabe? Também acho que isso. Agora anda e fala como homem e como mulher. Realmente. Isso é bastante estranho. Sim, porque mesmo que ela seja bastante estranha... Estranha mesmo, sabe? Ah, maninha, é isso mesmo. E quer saber? É o que tem pra onde, na verdade. É, exatamente. Pois então. É, é verdade. É assim... É moça, é moço, não sei... Sabe, a gente te deu a ilhação. Entendi. Sei, em São João. Da Bahia. Onde mais poderia ser? Verdade. Deixa eu ver aqui. Me dá pra frente. Entendi. Agora me diz, como vocês vêm pra cidade grande, assim sem dinheiro e assim despreparadas? É... 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 Sabe o que é, moça? Sabe o que é? É que é assim... É que nós viemos com tanta pressa pra cá. Não é, maninha? Sabe? É Colgação, Cidade Grande... Sabe o que é, né? Então, nem vêm pra cá esquecendo tudo lá. Só que eu tenho que pegar algumas economias, sabe? Aí, chegando aqui, tem que perceber isso daí. Quer? Vocês são doidas. Bom... O fato é que eu posso tentar ajudar vocês. Poxa, hein? Meus alianos. E como assiste a Padrida Rai? Como? Sim. Como, Padrida? Eu tenho uma amiga. Ela mora aqui com a irmã e o apartamento. Ela é bem legal e tal. E tem um bom coração. A tia, a Zé e a irmã só procuram de alguém pra trabalhar lá. Trabalhava o que? De serviços domésticos. Tudo bem pra vocês? Porque aí vocês trabalham lá e nisso possam ter onde ficar. Até vocês resolverem a vida de vocês aqui. É... Aí, gostei. Gostei muito. Sou fita e deve, sabe? Já acabei. Logo, os sereis não tá pedindo. Poxa, tá me pedindo a volta. Maninha, vai, caiu, 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 caiu. Vocês estão no volta, Maninha, se dá. Como é? Vocês vieram pra cá pra serem atriz de televisão. Não, não. É o padre, Maninha, já não o padre que ele vai achar o meu irmão. É coisa rola lógica. O que você dá é um pouco estranho, né? Olha aqui, nossa, é detalhe. Não tem jeito de nós não, viu? Acho que... É uma pessoa só é estranha. É uma pessoa só é estranha. Pode falar uma coisa para a minha. Pode. Oh gente, tu tá com a sondagem, tem impressão minha? Isso. Hum, hum, hum. E aí outra coisa. Oh gente, oh gente, eu... Duvide de nós. Tá duvidando? Tá duvidando, é? Não, não me entenda mal. É que vocês chegaram aqui sem dinheiro e sem nada. Será bem difícil pra vocês. Vocês terão que ralar muito. Ai, não é minha, olha só isso. Olha lá. Olha só isso, gente, olha só isso. Olha aí, moça. Não se preocupe com isso não, sabe? Nós somos nossas guerreiras. Nós não temos medo de atrapalhar. E nós vamos fazer o que for preciso aqui pra gente conseguir quem a gente quer. E não é? Não é. Então, gostei de vocês. Admiro pessoas assim que são confiantes e determinadas. Obrigada. Obrigada. A propósito, Dona Maria Mercedes, a seu discurso. Prazer. Eu sou a Cristina. E essa é a minha mania. Já é médica. Legal. Então vamos nessa, porque as coisas aqui durante a noite ficam pesadas, viu? Sem glória. Sem glória, então, né? Sem glória. Pega a mão aqui, por favor. Obrigada. Obrigada. Tem mais de todos.